Faça e paz para o Jesus Cristo, bom dia Itaboraí, Macaé, Maricá, Magé, Iguaba, Rio Bonito, Rio das Ostras, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, Alemanha, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Madrid, Romênia e Mundo. A meditação diária de hoje fica em João capítulo 15, versículo 6, que diz, Glória a Deus, e se alguém não está em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem, Aleluia, Glória a Deus. A vara, a alegoria da videira, das varas, deixa claramente, claro que Cristo não admitia que uma vez na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus ressalta a alegoria, faz ao seu discípulo uma advertência séria, porém amorosa, mostrando que é possível o verdadeiro crente abandonar a fé, deixar a Jesus não permanecer mais nele, e por fim, ser lançado no fogo eterno do inferno. Temos aqui o princípio fundamental, Aleluia, que rege o relacionamento salvífico, Aleluia, entre Cristo e o crente. A saber que nunca é um relacionamento estático, baseado escritamente em uma decisão ou experiência passada. Trata-se, Aleluia, pelo contrário, de um relacionamento progressivo, à medida que Cristo habita no crente e converte-lhe a vida divina. Aleluia, que neste dia o Senhor, Aleluia, continue sendo a videira verdadeira na sua vida. Que você esteja, Aleluia, lançar-se nos braços do Senhor, todas as suas angústias, aflições. Porque o Senhor, Aleluia, é Ele, Aleluia, que nos fortalece no nosso caminhar e no nosso dia a dia. A graça e a paz do Jesus Cristo neste dia. Não esqueça de dar o link no canal abaixo.